Percebeu bem Foi lançado o livro, o livro não, o álbum, o almanac Poesia Visual 4, diretamente do Oi Futuro Flamengo Grandes poetas, grandes visionários da cultura Estivemos lá Percebeu bem O porvir é rumo e incerto Meu coquetel molotov é sem gelo Labareda em mar aberto Poesia Visual 4, um livro da melhor qualidade De quatro grandes poetas intelectuais Ipanema os conhece muito, o mundo os conhece bastante Viemos cobrir aqui, diretamente do Oi Futuro Flamengo Gente carioca nos melhores lugares do Rio de Janeiro Luz no cérebro Vejo através de espessas lentes o que não se vê Meu nome é Brisa Bastidores do cabaré Mosaico musical Bagasso Qualquer espécie Poesia dançante Circo e suas metáforas Estrela brilhante Bússola indicadora Caminho na escuridão Canto como falo Voz aberta ao tempo Inflamável capítulo Luz pra quem merece De humanidades várias O homem que escreve crônicas O homem que divulga todo mundo Com o maior sentimento Tudo que vem antes do Rio de Janeiro Você sabe Você tem essa pausa da poesia Da onde vem esse furor de poesia? Olha, não sei dizer sinceramente Porque assim, desde que eu sou criança A poesia se manifesta em mim Eu acho até que o poeta Ele surgiu antes do jornalista Porque eu só comecei a minha vida profissional Em jornal Que eu digo Isso foi 2004 E esse ano Olha que legal E eu vou comemorar isso Eu comemoro 20 anos de poesia Porque eu lancei Meu primeiro livro em 98 Um livro sem título Então esse ano Esse evento de hoje É uma das É um dos pés Dessa comemoração Que eu pretendo fazer Esse ano Você acha que existe Uma hereditariedade No teu sangue? Sim, né Porque assim Querida Scarlett Scarlett Eu tenho pai poeta também Então é Pai poeta e jornalista Então isso é Vem da Vem de berço Vem de Antes de mim, né Antes do berço Bom Alguma novidade Pra semana que vem Você pode dizer pra gente? Não Não, eu sei Mas é que eu vou Você fala de notícia e tal É porque a parada obrigatória Saiu hoje Quinta-feira Essa entrevista Que vocês estão vendo aí Ela tá acontecendo Aqui na quinta Mas ainda vou pensar Na coluna da semana que vem Entre segunda e terça Meu fechamento é terça Então não tenho nada Pra adiantar agora não Lamento, lamento Angela Maria já foi Você sabe Essa feira passada Você gosta das grandes divas também Gosto Você enaltece todas as pessoas Assim Acho importantíssimo Tem que ser lembrada sempre Não, Maria Bethânia Por exemplo É a minha diva maior Nesse livro que eu vou lançar Com o qual eu vou comemorar 20 anos de carreira Poética Literária Vai ter um poema Pra Maria Bethânia Eu posso te adiantar isso Bom, estaremos lá A gente quer Com certeza Ai de vocês Se vocês não forem Beijo querido Obrigado Poesia Visual 4 O livro de poesia São quatro autores Jó Salomão Não, não Quatro É a quarta edição Teve o primeiro A segunda, a segunda, a terceira E essa é a quarta São vários autores Com a curadoria de Alberto Saraiva Eu tenho um texto meu Chamado Manifesto Supernova Que eu escrevi com Antônio Cícero Isso em 1990 e pouco Simultaneamente saiu no Jornal do Brasil No Globo E na Folha No mesmo dia E tem um outro manifesto Que está no meu livro sonoro É uma alegria muito grande Porque é um livro lindo Tem poemas Ó Tem coisas lindas Tem vários autores Ó E você continuou com o seu sarau de poesia? Olha Eu acabei de fazer uma temporada Vitoriosa do espetáculo Eu sou o que espalha No Teatro do Parque das Ruínas Durante o verão Um sucesso absoluto Agora Eu tenho carnaval Você dá um tempo Etc e tal Eu devo voltar para o O Teatro Café Pequeno No Leblon E vou fazer Outra cidade brasileira Fazer Juiz de Fora Talvez Salvador Enfim Sempre trabalhando, né? A gente tem que trabalhar muito Nesse país Pois é, Jorge Salomão Um intelectual Um homem da poesia Um homem da melhor qualidade Ipanema Leblon Conhece muito Jorge Salomão Que é uma história Você é uma história Da poesia Dos poemas Que fala do coração Olha, adorei um homem Da maior qualidade Olha, isso é um perigo, hein? Eu quero um beijo seu Os fãs É isso aí Os fãs vão ficar loucos Um homem da maior qualidade Jó Salomão Jó Salomão é isso É um homem do coração É um homem da emoção É um poeta Graças a Deus Antônio Cícero O homem da poesia O homem que a gente conhece Há tantos anos O Mãs de Ipanema Não tem jeito Antônio Como é que você vê Um mundo tão violento Hoje em dia Como é que é fazer a poesia? Não, a gente faz poesia Justamente Como se fosse Por uma outra dimensão Das coisas Ela não A arte A poesia De maneira geral Não está Simplesmente Retratando o mundo Mas há um lado Utópico Na própria arte Eu acho Na poesia Em que você faz Uma coisa Que Na verdade Como se fosse Uma proposta De um Outro mundo As crônicas Estão mudando As crônicas Estão assim Negativas A poesia Não pode ser negativa A poesia É coração É emoção É amor É verdade É verdade Que trata De todas essas coisas Na verdade Ela não é Digamos assim Você Quando Lê Um poema Você entra Ou quando você escreve Ou quando lê Você entra Num outro mundo Entendeu? É uma outra É uma outra dimensão É muito diferente De quando você lê Uma notícia De jornal Uma notícia De jornal É um outro clima Inclusive A maneira De ler É outra Porque você está Na verdade Realmente Usando a sua inventividade A sua criatividade Ali Ao fazer aquilo Parabéns Para o seu trabalho Para o seu trabalho Sempre Ímpar E você É que perpetua Nós no teatro E você na poesia Então Esse casamento É muito importante Teatro, poesia e música Nós já somos sobreviventes Obrigado e sucesso Muito obrigado Eduardo, como é a sua participação Nesse livro? Eu estou participando Como poeta Eu tenho quatro poemas E esse livro Fala sobre poesia visual Então são fotos Dos trabalhos Dos artistas visuais E aí eles colocaram Alguns poetas Convidados E eu sou um desses poetas Satisfeitíssimo hoje Satisfeitíssimo, cara Você tem um novo livro? Você tem um novo projeto? Para a gente dizer os poemas Tá Eu tenho Eu tenho Eu escrevi um livro Chamado Poemas Quentes É um livro de poesia erótica E quando eu estava na dúvida Se escrevia ou não Esse livro Que são poemas Que falam Fala do erotismo De uma forma muito explícita até Eu estava com um pouco de dúvida E aí eu mostrei Para o Antônio Cícero Ele deu aval Falou umas coisas legais E eu fiquei com mais seriedade Assim no livro Chama-se Poemas Quentes E aí por causa disso O Alberto Saravia me chamou Para participar dessa turma aqui Para encontrar Itamar Coros Um lugar tão intelectual Tão chique Tão elegante E tão do coração É normal isso Primeiro um prazer Revê-lo Ver você Mais prestigiar Todos esses grandes poetas Que nos alimentam profundamente Nesse momento também Que a arte é essencial E enfim Estamos aqui com esse Com esse livro Com essa Poesia Visual Número 4 E estou agora Começando A pedir os autógrafos É claro Agora por falar de autógrafos O seu próximo show Qual vai ser? Olha vai ser Bom sábado agora Eu tenho Vou fazer o Beco das Garrafas Só Bossa Nova 60 anos de Bossa Nova E depois eu estou indo Para Curitiba Fazer Dalva de Oliveira Ao lado da minha irmã Soraya Soraya É os 100 anos da Dalva Depois eu dia Depois eu em abril Dia 14 Eu vou estar fazendo A sala Baden Powell Também Com o meu trio de jazz E depois eu vou estar Entre viagens Vou estar viajando E vou estar trabalhando Aqui no Rio Em outros lugares Esperamos fazer Esse trabalho Da Dalva de Oliveira Eu e a Soraya Aqui no Rio de Janeiro Também esperamos Com certeza Nós iremos lá Tem bandeira branca? Bandeira branca Branca amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Um beijinho Isso aí Tamara Coraz Da melhor qualidade Sucesso no mundo todo Essa mulher é um masso no Japão Neville de Almeida Você faz parte desse universo Esse universo do visual Da poesia Do cinema Pois é Ele parece que está falando de teatro Olha aqui Jorge Fala baixo Que agora sou eu Bicho Neville Você faz parte desse universo Dessa intelectualidade Ipanema Leblon Há quantos anos A gente se conhece Como é que você vê Esse movimento atual Como é que você vê Essa parte cultural Do Rio de Janeiro Eu acho que o Rio de Janeiro Sem dúvida nenhuma É a capital cultural Do Brasil É a capital cultural Da América Latina Ele está num grande momento De efervescência Dedicado a poesia Dedicado aos poetas É uma coisa maravilhosa E isso O Rio de Janeiro Torna possível o tempo todo Que é uma cidade generosa Que acolhe todos os talentos Do Brasil todo E eu acho que quem faz parte Desse panorama cultural aqui É eu e você E você e eu E viva o cinema nacional Viva o cinema nacional E viva a poesia Eu vi o mar calar Quando tudo berrava ao redor Eu vi o mar me faltar Com a alma inundada de dor Eu vi o mar Com olhos passos de amor Um evento elegante Um evento intelectual Um evento must do Rio de Janeiro Diretamente do Oi Futuro Flamengo Fernando Resc Para o Gente Carioca